Muito bem, estamos agora em mais uma aula de raciocínio lógico e nessa aula nós vamos falar da negação dos quantificadores, beleza? É muito importante que você saiba as regrinhas, é bem simples, então vou montar um esqueminha aqui para você que você não esqueça mais e logo depois a gente vai fazer algumas questões específicas, beleza? Vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala em quantificadores, nós temos três casos, certo? Você já já vai lembrar comigo. Nós temos o quantificador todo, certo? Nós temos o quantificador algum e nós temos o nenhum. Então nós vamos passar pelos três casos as regras que você precisa saber. Então nós vamos começar com o primeiro caso aqui, o quantificador todo. Aí o que você precisa saber? O que você tem que fazer para poder negar o todo? Então o primeiro passo, são dois passos. O primeiro passo é o seguinte, você vai trocar o todo pelo algum. Então esse é o primeiro passo. Quando você quer negar o todo, o primeiro passo é você trocá-lo pelo algum. E logo depois, você vai negar o verbo. Nesse caso aqui do todo, você nega o verbo, beleza? Vamos pegar aqui um exemplo, só para a gente perceber. Eu vou colocar assim, ó. Todo homem é santista. Estou pegando aqui esse exemplo, ó. Todo homem é santista. Aí pela regra, o que você tem que lembrar? Você tem que pegar aqui o todo, certo? Você vai trocar o todo pelo algum. E você tem que negar o verbo. Então se você faz isso, vai ficar assim, ó. Algum homem, ó. Algum homem não é santista. Certo? Então fica assim. Então todo homem é santista. Quando eu nego, né? A minha frase fica. Algum homem não é santista. Beleza? Então é assim que você faz para poder negar o todo. Certo? Vamos ver o segundo caso agora. O segundo caso é o seguinte. É o algum, tá? Como que funciona? Para você negar o algum, são dois os passos. Qual que vai ser o primeiro? Você vai trocar o algum. Ó. Você vai trocar o algum pelo nenhum. Certo? Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo que você não pode confundir. Aqui você vai manter o verbo. Certo? Você não nega o verbo como no todo. Aqui você mantém. E aí o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo. O exemplo é o seguinte. Eu vou pegar assim, ó. Algum carro é preto. Beleza? Então essa aqui é a nossa frase. Aí o que acontece? Pela regra, você vai pegar o algum e vai trocar pelo nenhum. E o verbo você vai manter. Normal. Então como que vai ficar a nossa frase? Vai ficar assim, ó. Nenhum carro é preto. Então quando eu tenho algum carro é preto, pra eu negar essa frase, ela vai ficar nenhum carro é preto. Tá certo? Só que quando a gente trabalha o algum, nós temos um detalhe. Ele possui dois sinônimos que você tem que saber. O primeiro sinônimo é o existe. Depois eu vou fazer um exemplo. Tá? É o existe. E o segundo sinônimo é o pelo menos um. Pelo menos um. Certo? Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo, onde eu vou colocar esses dois sinônimos pra você dar uma olhada. Certo? Mas anote aí no seu esqueminha, porque é muito importante que você saiba que o algum é a mesma coisa que existe e é a mesma coisa que pelo menos um. Bom, vamos continuar. Vamos falar agora do último caso, que é o nenhum. Tá? Então nós temos aqui o terceiro caso, que é o nenhum. E como que a gente procede pra poder negá-lo? Duas etapas. A primeira, você vai trocar o nenhum. Ó, você vai trocar o nenhum pelo algum. Certo? Beleza. Então o primeiro passo, pega lá o nenhum e troca pelo algum. O segundo passo é o seguinte, você também não pode confundir. Aqui também nós vamos manter o verbo. Beleza? Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou colocar assim, ó. Nenhum homem é bonito. Tô pegando essa frase aqui. Nenhum homem é bonito. Pela regra, você vai fazer o seguinte. No lugar do nenhum, você vai colocar o algum e o verbo você vai manter. Certinho? Então você vai colocar assim, ó. Algum homem é bonito. Beleza? Então quando eu tenho nenhum homem é bonito, quando eu nego essa frase, eu acabo encontrando algum homem é bonito. Bom, os três casos eu pontuei pra você. Né? O todo, o algum e o nenhum. E você tem que saber. Então monte seu esqueminha, porque é muito importante. De vez em quando isso aqui é cobrado e a galera esquece. Então eu vou pegar só um exemplo aqui agora pra gente trabalhar os sinônimos, tá? Por exemplo, eu vou colocar assim, ó. Toda, não vou pôr assim, todo carro é vermelho. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Todo carro é vermelho. Aí, vamos supor que você tá fazendo a prova e você pegou essa frase. E aí você vai aplicar a regra do jeito tradicional. O primeiro passo, não busque sinônimos. aplique a regra do jeito tradicional. Então vai ficar assim, ó. Eu tenho que trocar o todo. Eu tenho que trocar o todo pelo algum. E eu tenho que negar o verbo. Então vou colocar aqui na frente, ó. Então vai ficar assim. Algum carro não é vermelho. então esse é o primeiro passo, tá? Nós negamos. Aí vamos supor que é uma questão de múltipla escolha, você olhou as alternativas e não encontrou essa. Não encontrou. Então, depois que você não encontrou, você vai buscar os sinônimos. Né? Os sinônimos de quem? Do algum. Mas você vai olhar pra frase aqui, ó. Você não vai olhar pra frase inicial, não. Você vai olhar pra essa aqui do jeito que tá. então eu posso colocar assim, ó. Existe aplicando o primeiro sinônimo. Existe carro que não é vermelho. Ó. Existe carro que não é vermelho. Aí o detalhe, quando você usa o existe, ele vem acompanhado com o que, ó. Certinho? Mas quando eu digo algum carro não é vermelho, isso é a mesma coisa se eu disser existe carro que não é vermelho. Entendeu? Aí você olhou as alternativas e viu que não é esse. E aí o que que tem que fazer? No lugar do algum, você vai colocar o pelo menos um. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Pelo menos um carro pelo menos um carro não é vermelho. Certinho? Então tome esse cuidado. É, ali, ó. Eu não usei o que? O que ele acompanha ou existe. Tá? O pelo menos um não. Então ali a mesma coisa, ó. Quando eu tenho todo carro é vermelho, pra eu negar eu posso colocar algum carro não é vermelho. Posso colocar existe carro que não é vermelho e posso colocar pelo menos um carro não é vermelho. Mas quando acontecer de cair o todo primeiro você aplica a regra normal o algum. Caso não tenha nas alternativas aí você recorre aos sinônimos. Beleza? Muito bem. Então você tem em mãos agora as regras da negação dos quantificadores. Vamos praticar um pouquinho. Vamos lá. Ó. A negação da proposição. Então primeiramente ele quer a negação. Quando eu olho a frase eu já identifico aqui ó o quantificador nenhum. Aí a frase é o seguinte nenhum outono é quente em gramado. Você sabe que o nenhum você vai trocar pelo algum aí você fala assim professor como nenhum troca pelo algum pode acontecer de ter sinônimo? Pode porque aí agora ele está usando o algum. Tá? E aí o verbo você vai manter não tem que negar. Lembra? Então vamos lá. Pelas alternativas aqui faltou um A na alternativa A. A alternativa A fala assim algum outono é quente em gramado. Veja ele trocou o nenhum pelo algum e manteve o verbo. Ou seja está correto. A alternativa correta já é a letra A. percebeu? É pegou a regra aplicou corretamente. Pode acontecer de mudar uma palavra em outra por exemplo a palavra estava no singular ela fica no plural mas isso são detalhes. Tá? Mas se a regra foi aplicada é o que vale. Tá certo? Então nem vou analisar as outras alternativas já foi de cara a letra A. Certinho? Muito bem vamos para a próxima questão. Ó a negação da frase então mais uma vez ele quer a negação quando eu olho a frase eu já percebo aqui ó o quantificador todo mas vamos lá toda gestão imobiliária precisa da regularização cadastral cuidado que ele está falando aqui assim ó é equivalente isso aqui é um peguinha tá? Na verdade ele quer a negação aí ele quer saber assim ó é a negação da frase isso aqui é a mesma coisa se fosse assim ó é igual a ele não quer a equivalência ele quer a negação mas vamos lá o todo você sabe que você vai trocar por algum nesse caso alguma gestão imobiliária percebeu? Tá? E o verbo precisar você vai negar você tem que negar o verbo tá? Então vamos lá vamos olhar as alternativas vamos olhar as alternativas sem pensar em sinônimo sem pensar em sinônimo por enquanto tem alguma frase que começa com alguma tem aqui a letra D ó vamos dar uma olhada alguma gestão imobiliária até aí começou certo começou certo alguma gestão imobiliária aí ó ele não negou tá vendo aqui ó ele não negou não negou ou seja não é então não é a letra D a letra D tá falsa tá? agora tá vendo a letra C? tá vendo toda aqui ó ele não trocou todo então não é a letra C agora olha a letra B a letra B ele usou nenhuma opa tá errado né a regra não é essa eu uso nenhuma quando eu nego algum certo? então não é a letra B então já é a letra A só que a letra A ele usa um sinônimo então no lugar do algum aqui ó ele tá usando existe ó existe alguma gestão aí ele usou os dois aqui ó tá vendo? não tem problema então você tem que ter essa percepção ó existe ele poderia colocar somente assim ó existe gestão imobiliária mas ele deixou mais completo existe alguma gestão imobiliária tá vendo aqui ó como ele usou existe tem o que aqui ó que aí você fala assim professor ele negou o verbo sim porque é o seguinte se você fosse fazer a negação sem usar o sinônimo ficaria assim ó vê se você concorda comigo vou pôr aqui embaixo ó alguma ó alguma gestão alguma gestão imobiliária ó imobiliária não precisa neguei o verbo ó não precisa da regularização não precisa da regularização cadastral certo? beleza a frase ficaria essa aqui só que não tem nas alternativas então nós estamos usando um sinônimo aí eu vou aplicar o sinônimo nessa frase aqui ó e nessa frase ó o verbo aqui tá negado ó não precisa entendeu? então o que que acontece aí olha a letra A existe então ele tá usando o existe usou o que e manteve aqui ó não precisa tá vendo? então tá certinho de fato é a letra A então uma questão que foi usado o sinônimo do todo o sinônimo do algum tá? numa frase que começava com o todo quando você tiver alguma dúvida faça como eu escreva né a frase embaixo e a partir dela você vai fazendo as devidas mudanças muito bem vamos pra mais uma questão ó considere que todos os membros de uma família sejam flamenguista aí ele quer saber o seguinte a negação da sentença todos são flamenguista então você tem que pegar o todo né trocar pelo algum e o verbo você tem que negar você não pode esquecer então vamos lá olha só a letra A tá usando quem? o ninguém ou seja o nenhum certo? então não é a letra A falso a letra B tá usando o algum tá certo? beleza mas até aí ó ele pôs no plural não tem problema certo? alguns só que ele não negou o verbo então não é a letra B a letra C eu vou direto pra letra D depois eu volto na C a letra D ó todos ele nega o verbo beleza mas ele mantém o todo se ele mantém o todo não pode falso não é a negação do todo agora tá vendo aqui ó o todo eu tenho que pôr o algum aí como que ele escreveu? ó que interessante alguém ó negou não é flamenguista certinho então tá aqui ó letra C então você precisa ficar atento nesses pequenos detalhes dessas mudanças nas palavras mas o que precisa ficar claro é que a regra foi aplicada beleza? bom fizemos essa aula de quantificadores depois é importante você pegar algumas questões umas 10 15 questões de quantificadores e negá-las porque aí você já fixa a regra e não tem segredo é sempre assim belezinha? show de bola? então eu vou finalizar essa aula aqui e vamos para a próxima nós vamos para a próxima nós vamos para a próxima